Olá! Neste vídeo vamos falar do dia em que a Luciana termina com o Jorge, mas antes do vídeo, se você gosta de assistir a novela Viver a Vida, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo! Luciana vai no escritório do Jorge para conversar com o Jorge. E o Jorge, se eu soubesse que você queria falar comigo, eu teria ido até você, Luciana? Luciana, dizer que eu queria te fazer uma surpresa. E o Jorge diz, aconteceu alguma coisa? Luciana diz sim e não. Jorge diz, como assim? Luciana diz, nós temos conversado sobre a nossa relação, mas nunca chegamos até o fim, nunca nos aprofundamos. A sensação que eu tenho é que sempre fica faltando alguma coisa para ser dita. E no nosso caso, eu acho que o que falta ser dito é o essencial, o mais importante, sabe? Entendeu? Jorge diz, você está me deixando preocupado. Luciana diz, não somos crianças, nada que a gente possa falar vai nos escandalizar, né? Jorge diz, antes que você diga qualquer coisa, eu quero que você saiba que eu amo você. Eu te amo, Luciana. Luciana diz, mas talvez esse amor, neste momento, não seja a coisa mais importante, sabe? Não esteja em primeiro lugar. Jorge diz, nossa, eu pensei que estivesse. Luciana diz, nem para mim, nem para você, né? Jorge diz, você quer falar por mim agora? É isso, vai dizer o que eu sinto, não é melhor eu dizer o que eu sinto, Luciana. Luciana diz, me desculpa que eu estou com tantas coisas na minha cabeça, estou muito abalada com o que aconteceu. Jorge diz, eu posso imaginar do que você está falando, Luciana, eu tenho certeza que sim. Luciana diz, eu não gostei do que você fez, eu precisava vir falar pessoalmente com você. Jorge diz, o que eu fiz? Eu fiz pensando na nossa relação, no nosso casamento. Luciana diz, sim. Aí jogou o nosso casamento no chão, pisou em cima. E aí, o Jorge diz, o que o Miguel te falou, hein? E a Luciana diz, o Miguel não me falou nada. Nem precisava falar. Você acha o que, hein? Acha que vai chegar qualquer médico lá em casa que eu não conheço e ocupar o lugar do Miguel assim? É isso? Você acha que eu não vou me interessar para saber o que aconteceu porque ele não foi mais lá em casa? Bem, Jorge diz, eu ia te dizer. Luciana diz, eu sei. Mas o que aconteceu? Eu fiquei doente. Você deixou para depois, depois, não foi? Não é isso que você vai me dizer? Daí estava trabalhando. E o Jorge diz, e você acha que eu tenho tempo assim de sobra? Eu trabalho o dia inteiro, saio super tarde daqui. Luciana diz, não era isso que você queria? Muito trabalho para ganhar muito dinheiro e cumprir as suas metas? Hein? Lembra da frase? Porque eu não vou esquecer a sua frase nunca. Luciana, eu não tenho sonhos na vida. Eu tenho metas. Jorge diz, foi o modo de dizer, entendeu? Que eu era prático. Luciana diz, é. Como que alguém que tem sonhos como eu pode se relacionar com pessoas que têm metas como você? Não combina. Luciana, que coloca o trabalho acima de qualquer coisa. Jorge diz, eu nunca coloquei o trabalho acima de você. Luciana diz, você estava pensando em terminar a nossa relação para viajar a trabalho, lembra? Jorge diz, quando eu penso no trabalho, eu penso em nós, o nosso futuro. Luciana diz, eu sei. Desculpa, tá? Eu não tenho dúvidas do que você sente. Sei que você seria um bom marido daqueles que fazem de tudo para não deixar nada faltar para a mulher, para os filhos, mas eu quero mais ou menos, sei lá, depende do ponto de vista. Eu acho que eu preciso de alguém que sonhe os mesmos sonhos. Que é um parceiro, entende? Que esteja ao meu lado, mas não só na vida prática, e sim nos projetos que nunca vão se realizar, que são apenas sonhos, entende? É um homem desses que eu preciso. E não um homem como você. Jorge diz, nossa. Eu acho que esse homem que você sonha não existe, não. E a Luciana diz, por que você acha isso? Acha que todo mundo parece com você? Luciana diz, quer saber, Jorge? Eu não tenho nada para oferecer para você em cima dessa cadeira de rodas, nem para você, nem para homem nenhum. E o Jorge diz, eu não colhei diferente para você, porque você está numa cadeira de rodas, não é, Luciana? Luciana diz, eu vou te falar uma coisa, sabe? Sem mágoa nenhuma. Acho que esse é o momento certo para falar tudo o que pensamos um do outro. Eu noto que desde que eu sofri o acidente, você nunca mais me encarou, me olhou nos olhos, sabe? Jorge diz, você já me disse isso, e eu já disse que eu não concordo com você. Eu não sinto que eu esteja agindo assim com você. Luciana diz, eu sinto isso. Toda mulher sente quando é olhada com desejo, amor, carinho. E também sente quando não é. Jorge, será que eu tenho que repetir o tempo todo que eu amo você? Eu acredito no amor que eu sinto por você. Mas eu não acredito no amor que você sente por mim. Luciana diz, eu acho que estamos chegando nas palavras finais. Acho melhor assim, eu pedi tanto para esse encontro não ter agressividade, mágoa, sabe? Porque eu já estou sofrendo tanto nessa situação, sei que você também está. Jorge, chore e diz, escuta aqui, por favor, me escuta, vamos dar um tempo, tá? É isso? Luciana diz, não. Acho que se algum dia nós nos reencontrarmos de novo, não vai recomeçar de novo, sabe? Porque se eu não posso amar sem braço, sem perna, com o meu corpo inteiro, se eu não posso ter filhos, como muitos médicos dizem que eu não vou poder ter, eu acho que é melhor eu ficar sozinha, entende? Melhor assim. Jorge, me escuta, Luciana diz, ó, vamos parar por aqui, tá? Vamos guardar esse momento, num momento especial, não vamos falar mais, tá? Não vamos sofrer mais, senão a gente vai chorar. A Luciana chora, Jorge chora, e Luciana diz, eu planejei tanto que eu ia dizer, jurei que não ia chorar e veja só. Jorge e a Luciana choram, e a Luciana pede o último abraço antes de ir embora. Jorge chora e abraça a Luciana. A Luciana vai embora após terminar o namoro com o Jorge. O que vocês estão achando, hein? Está gostando da novela? E você, prefere que a Luciana fique com quem no final? Com o Jorge ou com o Miguel? Escreva nos comentários a sua opinião. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.